Proponente é o José Nicanor Castilhos, o artigo 33. Acho que ela estava antes ali. Aê! Tá? Essa aí. Beleza. Isso aqui também, pessoal. Ela já foi votada e é mais aqui uma questão de esclarecimento. Então a proposta é modificar a redação do artigo 33 do Regulamento Campeiro do Estado e Efecars. Resumo. A modificação da redação não altera o regulamento. Apenas visa deixar mais claro para o melhor entendimento dos tradicionalistas promotores de eventos e comissão julgadora. Como é hoje o artigo 33? É da seguinte forma. Os organizadores dos eventos campeiros poderão estabelecer critérios de encurtamento da cancha ou diminuição da raia com o fim de agilizar as disputas finais de laço, devendo para isso fazer constar essa providência nos convites do evento. Número 1. O encurtamento da cancha, quando efetivado pela mudança da raia, não poderá ficar com menos de 30 metros. O encurtamento... Número 2. Segundo. O encurtamento da cancha poderá ser feito definindo que o laço somente poderá ser erguido quando o laçador atingir a marca de 30 metros a partir do brete solta, não podendo ficar com espaço menor a 40 metros para finalizar o tiro de laço. O encurtamento da cancha será progressivo, alterando-se o espaço em 10 metros a cada 3 voltas. Quarto. A adoção de uma ou de outra medida para encurtamento da cancha deverá estar anunciada no convite do evento. Como deve ficar agora com o pequeno ajuste do 33? Os organizadores de eventos campeiros poderão estabelecer critérios de encurtamento de cancha ou diminuição de raia com o fim de aligilizar as disputas finais de laço, devendo para isso constar esta providência na programação do evento, que poderá ser definido de uma ou de outra forma conforme o item 2, 1 e 2. A seguir. 1. O encurtamento da cancha poderá iniciar na casinha do juiz, encurtando em 10 metros da cancha a cada 3 voltas de laço e não poderá chegar a menos de 30 metros da boca do brete. Segundo. O encurtamento da cancha poderá ser feito definindo que o laço somente poderá ser erguido quando o focinho do cavalo do laçador atingir a marca de 30 metros, a partir do brete de solta, aumentando em 10 metros a cada 3 voltas, não podendo ficar com espaço menor a 40 metros para o laçador realizar o tiro de laço. A adoção de uma ou de outra medida para encurtamento da cancha deverá acontecer somente após a terceira volta da disputa e deverá constar na programação. Então, na verdade, pessoal, ela só vem a aperfeiçoar o que nós já temos, vem a esclarecer para o bem de quem propõe, quem promove eventos. Presidente, eu acho que a 6, ela é um complemento dessa aqui. Antes de votar isso aqui, eu gostaria de... Só um pouco, vamos... A proposta 6, ela é um complemento dessa aqui. Antes de votar isso aqui, eu queria passar a 6. Pode ser? Tá, passo. Pessoal, trata do mesmo assunto, só vem a melhorar ainda mais a proposição do Nicanor, a proposição do Evandro, coordenador da sétima região. Décima sétima região. Que diz o seguinte, ó. Eu não vou ler tudo que já está... Que tem aqui, porque já está ali. Eu vou ler só a parte de esclarecimento aqui, ó. Parágrafo único. Estão acompanhando lá? Estão conseguindo? O laço somente poderá ser erguido quando o laçador, juntamente com a res, atingir a raia. Não podendo apenas o laçador vir até a raia e voltar para encontrar a res. Isso me parece que em alguns casos aí, os participantes saíam na frente, levantavam o laço e voltavam a buscar o boi. O que caracteriza, a meu ver, que queimaram a raia. Mas, desta forma, eu acho que fica mais completo. E eu sou totalmente favorável à proposição que uma vem complementar a outra aqui, como o senhor viu. Eu quero dar aqui o espaço primeiro para o Nicanor, para o oponente, então. Isso, agora nós temos o Nicanor. Que é o proponente da proposição 8. Me fale da 8, que é a que vai a votação primeiro, tá, Nicanor? Boa tarde a vocês, todos os colegas tradicionalistas. Realmente, essa proposição aqui, ela já está sacramentada, tá? É só o objetivo, então, estar justificado aqui, tá? Que é somente facilitar o entendimento para a comissão julgadora e para os promotores de eventos. A redação, ela ficou meio a... A gente não pode, às vezes, tentar resumir uma coisa. Por uma linha ou duas, tu não pode querer economizar que, às vezes, o entendimento das pessoas, nem todos têm aquele entendimento que a gente tem. E a gente fez a proposição clara, mas na hora de redigir aqui, ela não ficou clara. Então, ela está redigida aqui, tá? Senhor presidente, o senhor me pedisse que falasse só dessa, mas eu sou obrigado a dizer que a outra proposta que veio a seguir, ela se encaixa certinho dentro dessa aqui, Araújo. Então, a gente... eu acho que vale a pena a gente aprovar essas duas proposições e juntá-las. A 6 e a 8? Evandro, tu quer te manifestar? O Evandro, que é o autor da proposta 6? Isso, até a gente já conversou, eu, Evandro e o Araújo, e tem a proposta... Ela está redigida já com a proposição do nosso coordenador. Dona Gilda, não é necessário retirar a proposição. Elas se somam, elas se encaixam. É aprovar as duas proposições e elas vão ficar numa proposição. Evandro? Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde à mesa. É assim, pessoal, o Araújo, ele tinha, de manhã aqui, o Nicanor tinha passado para ele uma que completava as duas. Pelo entendimento desse regulamento, o pessoal estava, eu fui até num rodeio aqui, pertinho aqui na região mesmo aqui, e o pessoal estava, parou o rodeio, porque tinha uns laçadores que iam na raia, voltavam até o brede para levar o boi. Daí, o pessoal levava a desvantagem alguns. Então, já conversando com o Araújo, se diz, para ficar bem claro que tem que estar o cavalo e a res dentro da raia. Isso, exatamente, só que de manhã, o Nicanor tinha, que era, só que agora não achou aqui, que as duas ficavam numa só. Tá bem, então, fica uma só. A vigésima sexta aqui tem uns cartões para retirar lá na loja da fundação, por gentileza. Pessoal, a colocação aqui do Evandro, ela se encaixa aqui, no inciso segundo aqui. O encurtamento fica assim, com a proposição dele somado com a minha. O encurtamento da cancha poderá ser feito definindo que o laço somente poderá ser erguido ou bolhado, quando o focinho do cavalo do laçador, juntamente com a res, essa parte, juntamente com a res, é da proposição dele, tá? Agora vem a minha de novo, continua, atingir a marca de 30 metros, a partir do brete de solta. Não podendo, proposição dele, não podendo apenas o laçador vir até a raia e voltar buscar a res, tá? Aí segue a minha de novo. Aumentando em 10 metros a cada três voltas, não podendo ficar com espaço menor que 40 metros para o laçador realizar o tiro de laço. Tá, Nicanor. Então ficou uma só aí, Evandro? Uma só. Proposta 8 ficou... Junta e aprova uma proposta só. Então retiramos a proposta 6, tá, Evandro? Retira ela, tá bem? Retirada. Fica a 8, então, completa, que contempla as duas. Tá feito? Tu quer se manifestar? Não, não. Não vai ficar escrita a ata. Te manifesta ali, ó. Tá? Então... Mas, ó, Everaldo, ficou claro isso aqui também, porque não sabiam se era a anca do cavalo ou se era o focinho do cavalo. Tá. Então o interesse aqui, ó, foi esclarecer. É, entendeu? Então esclarecido, podemos votar? Photoshop. O Nicanor ficou certo, então, a redação aí era hoje. Hein, Evandro? Tá certo a redação? Uma só. Proposta 8. A 6 foi retirada, então. Que é a doutora... O Alvando fica como autor ali junto. Tá. Quem concorda aí com a proposta, com a... Com o relator aí? Ó, Bonito. E aí? Mas automaticamente já está unificado, né? Tá, então tu concorda com a unificação? Sim, com certeza. Com certeza. Então tá, vocês votam com o relator, então? Vão lá, então. Feito. Quem é contra? Aprovado, então. Tá? Tá.